Olá, tudo bem? Então vamos adicionar aqui as validações para a gente deixar o controle mais organizado, mais validado aqui para a gente. Na parte de inserção, aqui no caso de respostas, também na parte de criar um tópico e aí deixar tudo certinho e redondinho aqui para a gente. Então vamos aqui no terminal, eu vou limpar minha tela e vou gerar aqui. Um form request e vou chamar ele de thread request. Tudo bem? E aí logo em seguida eu já seta para cima aqui, eu já vou gerar aqui um reply request aqui para mim. Tá bom? Então beleza, form request criado. Deixa eu limpar minha tela, vamos voltar aqui para o projeto. Vou abrir aqui o menu e aí aqui na nossa pasta HTTP eu vou abrir primeiramente aqui o meu thread request. O authorize eu vou colocar aqui como true. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter ali como regra o title, então o required, e o body, que é o conteúdo do tópico, então também required. O slugget vai gerar automático, então tecnicamente eu não preciso adicionar esse cara aqui, tá bom? Inicialmente eu vou deixar essas duas regras aqui simples. Para o reply também eu vou colocar aqui como true, o authorize. E aí aqui basicamente, reply como required, tá bom? Beleza, deixa eu fechar tudo aqui. Vou fechar tudo aqui. Só para facilitar. Vou abrir aqui o meu thread controller, vou aqui acima. E aí aqui eu vou importar o meu request. Então use, app, HTTP request, no caso no plural, thread, thread request. Bom, e aí eu vou só pegar esse cara aqui, e aí aqui no meu store, colo ele, e também no meu update, aqui abaixo. E aí bem aqui eu tenho um erro no meu docblock, coloquei aqui stttring. Então só corrigindo aqui, tá bom? E aí é isso. Aqui nesses casos de docblock, tá? Como já tenho o comentário aqui, eu gosto sempre de corrigir ele, tá bom? Então, aqui o meu parâmetro, neste caso, o request, ele é do tipo thread request. Então a gente pode comentar corrigindo, né? Só para deixar tudo nos conformes aqui. Já que a gente tem o comentário docblock, a gente atualiza isso também, tá bom? Mas isso não vai impactar nada no nosso código, caso você tenha alguma dúvida nesse sentido. Então beleza. Então tranquilo, colocamos aqui agora o nosso form request. E aí eu já vou aproveitar também no reply controller, e aí aqui, como eu tenho só o store, eu vou aproveitar e substituir esse cara aqui pelo app, HTTP, requests, reply request. E aí eu chamo ele aqui, reply request. Reply request. Beleza? Agora sim. E aí agora a gente pode ir lá logo na view, né? Para a gente se adiantar. Vou aqui na view create, na pasta de threads. E a gente pode chamar aqui o nosso, no title, vou chamar ali o meu error, title, end, error. E aí eu, deixa eu só mover daqui para cá, para dentro do class, porque aqui dentro eu vou colocar o is invalid, tá bom? Aproveito e copio aqui também, e aí logo abaixo do nosso input, aquele boxzinho da mensagem, do erro, tá bom? Então div.invalidfeedback, dá um tab, e aí eu printo aqui o meu message, que a gente já conhece também, tá bom? Posso copiar esse cara daqui, colar aqui no class do text-area, copiar esse cara aqui, colar logo após a text-area. E aí evidentemente que eu chamo aqui, ó, by. E aqui também. Tá bom? Vamos testar rapidamente aqui, e aí depois a gente volta para dar umas aparadas. Então, barra threads, barra create, vou tentar criar o tópico, tranquilo, já está validando aqui para a gente. E aí um ponto importante é, a gente usar aqui no formulário, o value, old, e pegar aqui o campo, caso o usuário tenha digitado. Vou selecionar esse print do old aqui, colocar no text-area, e vou chamar de body, tá bom? Então, beleza, atualizando aqui. Vou digitar qualquer coisa aqui, vamos supor que eu esqueci o conteúdo, e aí ele volta tranquilamente, tá? Se eu digitar qualquer coisa aqui, e esquecer do título, né, do tópico. Beleza, e aí eu já percebi aqui que o label, eu coloquei conteúdo tópico duas vezes, aqui acima no caso, é título tópico, tá bom? Aparas simples aqui, mas que para um usuário comum pode confundir, né? E aí esse cara aqui, o canal, por mais que a gente tenha colocado no label, se a gente for aqui no database, migrations, neste cara aqui. Vamos validar ele, porque tecnicamente, assim, a gente poderia até fazer aqui em canais um filtro sem canal, mas eu acho que não faz tanto sentido aqui para a gente, né? Eu preciso ter uma dúvida, eu quero atrelar ela a um canal, então vamos deixar isso obrigatório também. Então, o que eu faço? Posso copiar isso aqui daqui, do Easy Invalid, colar aqui nesse Select, na classe, né? E aí aqui, neste caso, deixa eu copiar aqui esse Invalid Feedback, depois do Select aqui colar. Vou pegar aqui, ó, Channel Underline ID, colar aqui, a mesma coisa aqui abaixo. E aí aqui, como é que eu manipulo o Old nesse Select? Aqui na minha Option, eu vou fazer aqui, ó, se, no caso, arroba se, Old, colando Channel Underline ID, foi igual ou igual a Channel ID, eu coloco ali o atributo Selected na Option. E aí, End If, tá bom? E aí, com isso, se o usuário selecionou algum canal, quando ele voltar, ele vai estar no Old, aquele ID, né? Porque a gente passa o ID aqui, ó. E aí, a gente, sendo o ID do canal o que o usuário selecionou, ele já vem no Reload de validação, ele já vem aqui selecionado para o usuário, facilitando assim a vida dele. Então, deixa eu só dar uma separada aqui para facilitar a visualização. E aí, evidentemente, que eu preciso vir aqui no Request. No Thread, no Thread Request. E aí, eu vou colocar aqui o Channel Underline ID, como Required aqui para mim. Beleza? Então, voltando, neste caso aqui, ó, por exemplo, sempre vai ter aqui a opção para ele selecionar algum, né? Mas aí, vamos supor que eu esqueci esses dois, eu mando aqui, ele não perde, ó, tá vendo? Select. Se eu mudar aqui, ó. Tá bom? E aí, só voltando aqui, por exemplo, se você quiser colocar uma Option padrão aqui acima, Então, a Option de um Tab, selecione um canal. Aí, ela vai vazia, né? Então, voltando aqui, atualizar. Beleza, ó. E aí, se eu clicar em criar tópico, todos vêm para você selecionar. Se eu escolher aqui, neste caso, deixa eu só corrigir um ponto aqui. Essa Option, ela não vai dentro do For It. Ela é aqui fora. Tá bom? E aí, se eu selecionar um ali, e eu esquecer aqui, ele já continua selecionado para a gente, por conta dessa condicional aqui. Tá? Então, beleza. Outro ponto para a gente adicionar essa validação. Então, eu já vou aproveitar aqui e copiar esse trecho aqui, ó, do Diretiva Error. Vou aqui na pasta Resources, Views, Threads, e aqui no show.blade.php, aqui abaixo, no nosso form de resposta, logo depois aqui desse TextArea, vou colar o Error. E aí, aqui, só para agilizar, vou digitar aqui. E aí, eu só coloco aqui, ó, Reply. E aqui também, Reply. Nesse caso aqui, vai ser o Is Invalid. Beleza? Pode ser que o usuário, ele... Por exemplo, se eu vier aqui no tópico, clicar em qualquer tópico aqui, vamos supor, ele tentou responder vazio, já barra aqui, né, evitando a criação de uma resposta vazia para a gente. Tá? E aí, caso você queira também colocar o Old aqui, você pode printar aqui, ó, Old. Deixa eu só minimizar o menu lateral aqui. E aí, chamar o Reply aqui para você. Tá bom? Então, voltando, atualizar. Beleza? Nesse caso aqui, a gente não está validando o tamanho, né? Então, qualquer coisa que eu digitar aqui, ele já vai passar como resposta. Tá bom? Tá certo? E aí, para finalizar essa parte, a gente pode vir aqui na pasta Threads, no Edit, e aí a gente só replica o que a gente fez no Create. Então, eu vou copiar. Na verdade, copiar aqui do Title. Aqui no Edit, vou colar logo após aqui do Input Title. Vou também aproveitar e colar aqui depois do Input Text Area. aqui ficar Body. Voltando aqui para o Create, copio aqui a diretiva para a exibição da classe do Bootstrap. Colo aqui. Nesse caso aqui é o Body. E aí também colo aqui. E aí aqui já está certinho para a gente. Então, beleza. É isso. Vamos voltar aqui. Vou editar esse tópico. Vamos supor que eu apaguei tudo aqui sem querer. Tentei atualizar. Ele barra. E, evidentemente, como não modificou nada, volta o valor aqui para a gente. Então, tranquilo. Aqui também, vamos supor. Tá? Então, a validação já está no ponto aqui para a gente. Beleza? Bem simples, bem rápido. O mais maçante em si é fazer essas views. Mas já está no ponto aqui para a gente. Tá bom? Então, vamos continuando. Até a próxima aula. Tchau.